Música Muito bem internautas do site florestanoticias.com Neste momento nós vamos conversar com o Renato Leal Ele que é representante da Praça de Negócios da cidade de Cacoal E hoje está em Alta Floresta, nesta sexta-feira, hoje dia 9 de novembro Participando de uma reunião com produtores da agricultura familiar do nosso município Renato, qual o motivo dessa visita à Alta Floresta? Olha, bom dia a todos aí do site Bom dia a todos aqui da cidade de Alta Floresta A nossa visita à Praça de Negócios Viemos atender a demanda e a procura de produtos que é produzido aqui na região de Alta Floresta Nós temos acompanhado aqui várias agroindústrias que a gente tem conhecido aqui no longo da nossa caminhada Pelo estádio Rondônia Aqui em Alta Floresta tem um potencial muito grande produtivo Ou seja, precisa de vários locais do Brasil para estar escoando seus produtos, vendendo seu produto E a gente chegou aqui para o município de Alta Floresta do Oeste Para fazer essa parceria, fazer essa ponte para colocar o produto de Alta Floresta Os produtos que são produzidos pelos produtores de Alta Floresta Dentro das unidades da Praça de Negócios Que não é só Cacoal A gente tem vários municípios de Rondônia que a gente estará colocando a Praça de Negócios em funcionamento Ou seja, se você produz um queijo E se você acha que seu queijo vai estar só em Cacoal Não, ele vai estar em vários municípios de Rondônia ao mesmo tempo Ou seja, vai favorecer o crescimento da agroindústria e da própria agricultura familiar Aqui da cidade de Alta Floresta do Oeste Você falou aí do queijo Se trata de um produto agroindustrializado Essa Praça de Negócios, ela mexe apenas com produtos da agroindústria Ou também aqueles produtos que saem direto da terra Onde o produtor faz aí a sua colheita? Então, a Praça de Negócios, de fato, ela faz várias gestões de vários negócios Ela faz gestão desde a parte financeira Que é financiamento de imóveis, áreas rurais Venda de veículos Nós temos vestuários importados Nós temos produtos de origem natura Que é a fruta, a mandioca, o legume Temos os produtos industrializados Que é um biscoito, é uma maquinária Enfim, toda matéria-prima Que o cliente precisar para estar consumindo E aqui o município, como é rico nisso de produção agrícola E tem como crescer mais E é isso que é onde a Praça de Negócios chegou Para quê? Para a gente incentivar o produtor a vender E ele ter certeza que ele vai ter venda, entendeu? O produtor quiser conhecer um pouco mais sobre essa Praça de Negócios Ele pode estar entrando no site www.pracadenegocios.com Na nossa rede social também Do Instagram e Facebook É pracadenegocios.com E pode estar também adicionando nosso WhatsApp Que 98471 1249 Ou então você está conhecendo a primeira unidade de Rondônia Que é lá em Cacoal Próximo do Terminal Rodoviário de Cacoal O produtor que tem interesse já para fazer parte dessa Praça de Negócios Já está acessível ou depende de alguma burocracia? Olha, já está acessível Mas primeiramente assim A gente tem hoje um contato Uma parceria aqui com o Gil da Semagre O correto é procurar o Gil Mas a linha aqui da Semagre Aqui do município de Alta Floresta Porque eles encaminham até nós, entendeu? Nossa dificuldade hoje mesmo era isso A gente encontrar aqui esses produtores tudo uma só vez Mas graças a Deus a equipe da Semagre Que está de parabéns Fez esse trabalho aqui Já reuniu os produtores Que é o que a gente precisava Porque a gente não sabe onde mora a Maria Mora o João, entendeu? E eles fizeram isso Tosseram hoje Desde produtor de ovos A pessoas que tem aí sua granja A pessoa que mexe com queijo Mexe com polpa de fruta E até os artesãos estão aqui hoje na reunião Entendeu? Isso é muito importante A Praça de Negócios é isso Tá? Esses contatos nossos são isso aí Renato, quero agradecer aí as suas informações E deixo espaço para as conclusões Opa! Eu agradeço vocês também aqui Do site aqui da Alta Floresta Como que é o nome do site? Floresta Notícia Floresta Notícia Todos os internautas aí Estão de parabéns O município está bem representado hoje Pelo poder executivo aqui Principalmente na cadeia produtiva Eu creio que essa matéria é bem voltada para isso Mas ou seja, você que vai estar acompanhando o site Que tem seu artesanato Qualquer produto que você produzir E você quer ganhar outro mercado Você está tendo dificuldade É isso aí A Praça de Negócios veio para o município Eu creio que a gente também irá instalar a unidade Da Praça de Negócios aqui em Alta Floresta A gente trazendo nossos serviços Gerando força no município E gerando principalmente trabalho Porque a gente está fazendo a gestão De várias empresas do Brasil afora A gente vai trazer esses produtos para cá E automaticamente vai gerar emprego no comércio E gerar emprego no campo também Entendeu? E eu agradeço a todos aí Pela oportunidade para ser magra E a vocês também Então parabéns pelo trabalho Com imagens de Rudinez Balcheiro Leandro Pereira Para o Florestanoticias.com O Florestanoticias.com O Florestanoticias.com O Florestanoticias.com O Florestanoticias.com